Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de abril, é um domingo e a gente está indo lá na estação de Hamamatsu para buscar meus sogros. Faz quatro anos que nós não nos encontramos e eles ainda não conhecem o Eric. Eles vieram em 2019 para nos visitar e aí com a pandemia e tudo mais não deu para eles virem mais mas esse ano deu certo né? E aí eles vão conhecer o baixinho. A Lívia está ansiosa né Lí? Está muito ansiosa. O Eric nem sabe né? Você vai conhecer o Diobá, Eric? Eles pegaram um voo lá de São Paulo com escala no México e chegaram hoje cedo em Narita aí pegaram o trem parece até o Shinkansen e os Shinkansen vieram até Hamamatsu. Acho que deve estar chegando né? Depois a gente pretende ir almoçar e provavelmente eles vão estar cansados né? Dia 21 foi o aniversário da minha sogra e a gente encomendou um bolo então a gente vai cantar parabéns mais tarde. Acho que ela nem sabe que vai ter bolo né? E eu acho que eles vão querer descansar né? Hoje. Né bebê? É. Eric? Ai. Kai to kun. Ai. Ele sabe responder na chamada quando fala o nome dele na creche? Ele responde hi. Olha, vocês conhecem esse restaurante aqui? Chama Sawayaka. E ele é especializado em hambúrgueres né? Aquele hambúrguer no prato sabe? E os japoneses gostam bastante. E se não me engano só tem aqui em Shizuoka né? Essa rede é só em Shizuoka. É, essa rede de Sawayaka é só em Shizuoka. E aí pra você comer nele, você tem que chegar bem cedo. Que vem muita gente de fora comer. Provavelmente, olha, ainda é 10h25 já tem gente aí. E é uma fila gigantesca de espera. Olha, ali lá mais pra frente, tem aquele restaurante de yakniku, chama Gyukaku. Ele é muito gostoso. Ele é um padrão mais alto que o Stamina né? O Stamina é o yakniku mais simplesinho. Simplesinho, esse Gyukaku, ele é mais, tem mais variedade de carne né? Olha, a gente tá aqui no centro de Ramamatsu. Vocês estão vendo esse prédio aqui, espelhado? É o postulado do Brasil, em Ramamatsu. O prédio marrom aqui é o Zaza City. E ele é um shopping que... Ah, tem algumas lojinhas assim, restaurantes. Tem um lugar pra criança brincar também. Tem cinema né? Ah, é, tem cinema, é verdade. O prédio aqui branco, da frente, é o Intetsu. E tem várias lojas. Tem umas lojas até meio chiquezinhas assim, que vendem cosméticos, perfume. Agora, aquele prédio marrom ali, é aquele que tem o mirante? É. É né? Esqueci o nome desse. É um dos pontos turísticos daqui, mas a gente nunca foi né? Ó. Olha, aqui já é a entrada da estação de Ramamatsu. Na verdade, aqui na frente do Bic Camera né? Que é uma loja de eletrônicos. Tem outras coisas também vendendo. Mas olha essa portinha aqui ó. Que a senhorinha acabou de entrar. dar acesso à estação de Ramamatsu. Aqui na frente da estação né? Aqui tem uma Starbucks né? Aí ali tem uma padaria. Centro de Informações de Turismo da cidade de Ramamatsu. Está escrito em português. A gente vai entrar lá para dar uma olhadinha o que que tem. Olha aqui tá. Mostra os frutos do mar da região. Olha esse peixinho aqui. Você gosta né Lívia? Aí tem o siri, tem a ostra, camarão e esse marisco aqui ó. Eles chegaram! Vai lá. Ah não, tem que esperar aqui né? E aí? E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. É? Meio cansativo. É? Está com sono? Está com sono? Não, eu dormi picadinho. É? Está com sono? Bom? Oi! A cara dele. O que é o barco? Oi! Você faz o banho, né? A cara dele. Oi! Nossa, como é? Muito bom! Grande né? Oi, tudo bem? Bom? Um beijo. Bom? Olha só quanta coisa que eles trouxeram de comida. Isso aqui é uma parte, né? Que está em uma das malas. Tem fondangos, tem espiraquê, tem cebolitos, esse nescau bol, doce de leite, goiabinha, uma caixa de bombons, quitos, que a Lívia pediu, paçoquita e quitos de requeijão. Não dá! E parece que ainda tem mais, né, Lívia? Uhum. Que vai chegar na mala de amanhã, que está despachada. Eles despacharam pela... Acho que pela Yamato, né? E amanhã vai chegar, né? Olha só quanta coisa. Matar saudade, né? De algumas coisinhas do Brasil. E aí, o aniversário da minha sogra foi no dia 21, aí a gente encomendou um bolo aqui com a Eliette e o Du comprou uma espumante, espumante, né? E o Du pegou um espumante e a gente vai cantar um parabéns. Cantar parabéns, a Lili já está de pijama e o Eric está dormindo. Aí, minha sogra está fazendo 62 anos e olha que bolo bonito. Chique, né? Chique. Aqui em casa ninguém fuma. Aí, a gente teve que comprar um negócio desse para acender a vela. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E que o Banada? Tudo. E como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. A-ti-n-u. Oba, oba, oba. E aí, o bolo é bolo. O bolo tá muito gostoso e esse recheio aqui de maracujá, de mousse de maracujá e esse é mousse de chocolate. Ele é bem recheado e bem molhadinho. Tá gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Os meus sogros chegaram em Narita, lá em Tóquio, no domingo e despacharam as malas, né? Aí, as malas chegaram hoje, na segunda-feira, 10 da manhã, abriram as malas e, olha, tem mais coisas aqui, ó, do Brasil pra gente. Um monte de sabonete da Natura. Tem... De quem que é esse livro aqui? Do Digo. Do Digo? Ah, tem uns livros aqui pra um amigo nosso. Tem as canequinhas que eram da escola da Lívia. Esse daqui, canequinha de aniversário de um ano da Lívia, que a gente tinha feito lá no Brasil. Olha, passou aqui, tá coberto com chocolate. Esse daqui é uma camisa de São Paulo, que a gente comprou pra um amigo nosso. Esse daqui é um presente da minha cunhada pro Eric. Aqui é pra sugar a caquinha do nariz, do Eric. A gente pediu esse daqui também, que é pra lavar o nariz com soro. Aí tem soro fisiológico. Tem salame. Olha aqui, tamanho desse salame. Um negocinho aqui que é pra guardar as lingeries pra viagem, né? Isso aqui é um artesanato. A Lívia tava com vontade de comer chocolate em barra. E olha só. Ela pediu esse chocolate aqui, ó, de cobertura, sabe? Bem grosso. Isso aqui que você tá com vontade, né, Lívia? E olha aqui embaixo, olha. Bala de iogurte. Que sete belo. Fora tudo aquilo que eu já filmei ontem, né? Na primeira parte, na primeira mala. Bastante coisa, hein? Arigato, né? O Eric ganhou o presente da tia. Tia Perfeito e o Gui. Agora ele vai abrir. Aqui, ó. Fixa aqui. Fixa aqui. Fixa. Será, hein, Eric? O que que é, será? Vamos montar? Vamos montar? Vamos montar? Transcrição e Legendas Pedro Negri